Música Quando aqui cheguei Não podia imaginar Como é lindo o pôr do sol Vale do Ourobó E banhar em suas praias De águas rasas e mortas E de barco a remo Conhecer suas ilhas Um lugar pra se fazer Muitos amigos Onde a inspiração dos artistas Vem com a brisa do mar Vem ver pra crer Como é bela Piúma Vem ver pra crer Como é bela Piúma Se é uma desanato de verso Poesia e até teatro de rua A lua brilhando no céu Transforma no grande É só cor de prata É só vir E ver E se você Beber dessa água Nunca mais vai querer partir Vem ver pra crer Como é bela Como é bela Piúma Vem ver pra crer Como é bela Piúma Que é bela A lua brilhando no céu Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E de barco a remo, conhecer suas ilhas, um lugar pra se fazer muitos amigos. Onde a inspiração dos artistas vem com a brisa do mar. Vem ver pra crer como é bela piúma. Vem ver pra crer como é bela piúma. Se inscreva no canal. Transforma o céu transforma no céu. Transforma o mar no grande. É só cor de prata. É só vir e ver. E se você perder. E se você perder dessa água, nunca mais vai querer partir. Vem ver pra crer como é bela piúma. Vem ver pra crer como é bela piúma. E se você perder. E se você perder. E se você perder. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto